A deputada Letícia Aguiar do PSL visitou a cidade de Natividade da Serra e comemorou a aquisição de um caminhão de coleta de lixo, fruto de um ofício encaminhado por ela à Secretaria de Desenvolvimento Regional em 2019. Em seguida, a parlamentar visitou a Feira do Produtor Rural e conversou com agricultores e cidadãos sobre demandas para a região. A deputada tem feito, nos últimos tempos, viagens a diversas regiões do Estado para a entrega de documentos de emendas parlamentares. Luiz Reda para a Rede Alespe.